No fechamento da quinta rodada da Copa Paísão Marista 2019, a equipe do Real Madrid bateu o Manchester United pelo placar de 3 a 2. O Real Madrid começou o jogo com um jogador a menos e saiu atrás do placar em 2 a 0, mas buscou o empate e também a virada, e com isso está na briga pela classificação para a Xaviouro. Confira os gols desse jogo. O Real Madrid Os atletas que se destacaram nessa partida conversaram com o NET Esporte Clube. Acompanhe as entrevistas. Primeiro agradecer ao time do Manchester, o Riva, que deixou a gente pegar um goleiro, a gente começou com uma menos, depois o Paulo chegou, daí deu um jogo bom, um jogo equilibrado, tanto é que o placar foi um gol apenas. E com essa vitória a gente está vivo ainda na busca da vaga na ouro, então foi um resultado importante para o time. É verdade, a gente começou bem, tanto que a gente começou abrindo o resultado de dois, mas por beber a nossa, de falta de marcação, acabamos levando mais dois e viraram o jogo. Mas faz parte, o que importa é ser espírita e confraternização da Copa.